Olá, sejam muito bem-vindos. O radialista Nuno Markle também quis deitar faladura sobre o assunto do momento. Pessoas a acampar no parque de estacionamento do Coimbra Shopping para comprarem bilhetes para o concerto dos Coldplay. Esperamos que não sejam os mesmos que se revoltaram contra as propinas da Universidade e também não sejam os mesmos que se andam aí a queixar do preço da luz e da água. Eu, francamente, suponho que não sejam, até porque há uma imensa classe abastada que por aí vive, uns à custa do Estado, outros à custa de outros expedientes que têm dinheiro e tempo disponível suficiente para estes acampar à porta de um supermercado. Resta-me fazer uma pequena observação sobre os comentários de Nuno Markle. Ele diz que os Coldplay são a maior banda do mundo. Não percebi em que sentido é que são a maior banda e também não estou capacitado para me pronunciar, mas não deixa de ser a opinião do Nuno Markle. É respeitável, mas é a opinião dele. Eis o que escreveu na sua rede social. Entestece-me um bocadito que a corrida louca aos bilhetes dos Coldplay ainda seja um assunto de raivinhas e juízos neste país. Há corridas loucas aos Coldplay em todos os países, mas só cá é que se tecem juízos sobre quem corre para uma banda que, goste-se ou não, é capaz de ser a maior do mundo, como sou por dizer. Vejo observações sobre as pessoas abasterem-se de votar, mas ficarem em filas para os Coldplay e penso. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Só num país que ainda precisa de crescer e que a paixão das massas por uma banda gigante é um assunto de azeda análise sobre o estado das coisas. Estivemos muito tempo fechados em casa. Miúdos e adultos sabem que os Coldplay dão uma festa do caraças para famílias inteiras. Por que não? Por que disparar delices do estilo a malta queixa-se que não tem dinheiro, mas para aí aos Coldplay já tem? Bem, provavelmente tem um pedaço de lado para um pequeno luxo, uma pequena dose de felicidade, consertada. Por que não? Falou Nuno Marco. Muito obrigada por assistir.